Música Bendita será tua casa Benditos serão teus filhos E Deus engrandecerá teu nome Não Esse não pode ser teu fim Não é o que Deus sonhou pra ti Não podes aceitar Vê Sua família se acabar Sua esperança se apagar Sua fé esmurecer Sei que é difícil crer que sim Se tudo em volta diz que não E a angústia te faz esquecer De tudo que Deus prometeu Que sobre a tua vida estão As mesmas bênçãos de Abraão Bendita será tua casa Benditos serão teus filhos E Deus engrandecerá teu nome Bendita será tua casa Benditos serão teus filhos E Deus engrandecerá teu nome E Deus engrandecerá teu nome Cortez Are you Se tu está difícil A multidão já te cansou O meu Deus nunca falha e nunca falhou Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus entra na guerra, peleja por você Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal Vence o mal Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus, não morre não Não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus, não morre não Não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Aleluia Igreja do Senhor Eu convido vocês a fechar os teus olhos E se ligar ao Espírito Santo de Deus Aleluia Vês que ontem eu estava indo trabalhar E eu disse, Senhor Eu não quero Deus simplesmente chegar a meu Pai E cantar, Deus Eu disse, Pai, fala com a tua igreja em nome de Jesus E o Senhor começou a falar ao meu coração E assim disse o Senhor Eis que havia Dois homens na presença de Deus Paulo e Silas E eis que esses homens, eles foram presos Por pregar o Evangelho de Cristo E a palavra diz que eles foram Chicoteados E foram presos Mas a palavra de Deus diz que A meia noite Paulo e Silas Ele estava louvando E adorando ao Senhor E nesta tarde Deus quer dizer para você Igreja Não importa o seu sofrimento Não importa a sua matéria Adore ao Senhor Aleluia Glórias a ti, Deus A meia noite Paulo e Silas Estão orando E adorando ao Senhor E aqueles presos que estavam ali A Bíblia diz que todos eles ouviam Paulo e Silas adorar E em meio a adoração A palavra de Deus diz que Vem um terremoto E aquelas cadeias se quebraram E as portas se abriram E Paulo e Silas foram livres Aleluia Santo é o Senhor Não importa o seu sofrimento Igreja Não importa a tua luta Adore ao Senhor Se o Senhor precisa restaurar Aleluia Santo é o Senhor Bastinho, bastinho Agora tem um detalhe Quando aquelas cadeias se abrem Paulo e Silas estão livres Eles têm tudo para ir embora Mas eles ficam ali E agora aqueles carcereiros Achando que eles tinham ido embora A Bíblia diz que ele pega uma espada E tenta se matar E Paulo fala Ei, para Estamos aqui Eu não fui embora não E a Bíblia diz que aqueles carcereiros Se prostam adiante de Paulo E diz O que farei para ser salvo E ele diz, olha Crê somente no Senhor Jesus Que será salvo tu e a tua casa E essa promessa queridos Elas nos seguem Aquela promessa não foi só para o carcereiro Eu não sei o que está acontecendo com a tua família Mas o seu mano é dizer Crê somente no Senhor Jesus E será salvo tu e a tua casa Eu não sei qual é a tua tribulação A tua aflição Louva e adora ao Senhor Eu convido vocês A profetizar sobre a tua vida E canta assim, olha Aleluia Seja a boca do Senhor nesta tarde Adora ao Senhor Quem tem promessa de Deus Não desiste não Até a fé de adeus Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não desiste não Até a fé de adeus Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não Quem tem a fé A fé de Abraão Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não Quem tem a fé A fé de Abraão Amém.